Para, 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 todo dia é diferente, todo dia é especial. Azeite andorinha extra virgem, R$ 13,98, molho ou polpa para a mesa, R$ 0,99, queijo mussarela quilo, R$ 15,99, queijo minas juliano monte minas, quilo R$ 14,99, filézinho seara, quilo R$ 7,95, filé mister frango, quilo R$ 5,99, sobrecoxa levida bandeja, R$ 5,95, carré suíno seara, quilo R$ 6,98, papel do Elete foi a dupla com R$ 16,11,98. E atenção, nesta sexta, começa a semana da beleza Guanabara. Azeite andorinha extra virgem, R$ 15,99.